Salve, salve pessoal, acabei paralisando o vídeo sem querer Sino de Terra, Touro, Virgem e Capricórnio Vamos lá então Vamos pegar como vai ser o mês de julho Pra vocês, vamos lá Vamos pegar um cigano Vamos pegar um cigano aqui Vamos pegar um cigano, vamos lá Touro, Virgem e Capricórnio Como será o signo de o mês de vocês Subida de algo Novidades Deixa eu deixar assim Novidades em algo Um corte do negativo Mais um Vindo novidades de fora Que vão se enraizar Aqui eu vi mais assim um progresso Exatamente, um progresso em algo que tu fala ou que tu faz E esse progresso Vai te trazer muito brilho pessoal Que tu não tinha um tempo Pode ser que alguém aqui Consiga algo que tava esperando muito tempo Ou até um convite pra sair Pra fazer algo Me vem muito alguma coisa assim Que eles estão te convidando pra algo Pode ser que tu despertou também tua espiritualidade Tu vai trabalhar num local religioso Porque aqui me vem muitas cartas de espiritualidade Me vem aqui os navios Me vem as nuvens Tu mesmo vai se descobrir Se autoconhecer melhor O que tu quer O que tu não quer Pra retirar esse negativo daqui Que te incomodou no passado Que te trancou no passado Então é justamente isso aí Eles estão falando assim Que tu vai se autoconhecer A maioria Vai vir ou uma oportunidade Ou algum convite Ou alguma coisa Ou tu vai se autoconhecer E vai redefinir Os teus planos Que tu quer que tu não quer Por exemplo Quero trabalhar na casa religiosa Quero tal tal emprego Quero isso, quero isso Coisas diferentes Que antes tu não fazia Porque assim Tu mesmo vai decidir Vai subir Querer algo Novidades E tu vai cortar As coisas antigas Porque tu quer novidades Tá Pra poder firmar Coisas O teu pensamento Também tem coisas novas Tá O contexto dessa carta Agora é que é coisas novas Tá Porque tu não quer o antigo E vai vir novidades Isso aqui Porque tem o navio Por que eu falei antes Tem o contexto Navio Com A carta envelope Tem as novidades Pra cortar Todas essas energias negativas Tá Então aqui Tu mesmo vai mudar E vai fazer diferente Tá Ou vai receber um convite E vai fazer diferente Tá Que tá muito perto Tá É isso que eles me Estão me falando Tá Vamos só ver uma coisa aqui Ó Realmente tu tem muita proteção E tu pede muita proteção Ou de alguma forma Tu é muito protegido Onde tu anda e tu fala o que tu faz Eu vou ver Ó Realmente tu pode ter assim ó Ou crianças por perto Ou crianças também Espíritos gigantes Te protegendo Tá Porque aqui Só deve cuidar um pouquinho da saúde Assim Não cometer muitos excessos Tá É Exatamente Não beber muito Não comer muito Não 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 Em muitos lugares Também Pegam energias negativas Tá Os caminhos estão abertos Tá Estrela do Oriente É cuidar da alimentação Aqui Estrela do Oriente É o povo do Oriente Também Cuidado da alimentação Cuidado da fé Os lugares que tu vai Pra tu não captar Tanta energia negativa Tá É isso também Que tá falando Pro povo da terra Que tem um pessoal Senhor de terra Tá Pessoal Cuidado que tu fala Tu faz Aqui Eles estão te levando De perigos E não se expõe a perigos Tá Porque aqui Tá mostrando também Tá bom Pessoal É isso A minha chave Vamos pra quem agora É do signo de Maior gêmeos Gêmeos Ah Gêmeos Libra Aquário E balança Gêmeos Libra Aquário Gêmeos Libra Que é a balança E aquário Vamos lá Pegar um cigano Também Para o esquerdo Vamos lá Signo de Curte, compartilhe Deu like Da pessoa Acabei me esquecendo Novidades Novidades no lar Ou alguém voltando Para o teu lar Ou mudança De residência Um inimigo Vamos ver Vamos ver se é Trazer pessoas Cuidar com É Cuida com as pessoas Que tu trazes Na tua casa Não pode evitar Algum parente Alguém ruim Narcisista Ou energia ruim Que envolve A tua família Faça uma limpeza espiritual Depois Que nem eu ensinei Um copo com água E um carvãozinho Se o carvão afundar Depois tu pega Essa água E atira Sem tocar Na mão Água No carvão Atira No verde Mas a espiritualidade Realmente Ela está contigo Ela está te protegendo É Que mostrou muito Isso aí mesmo Porque Mostra assim Tem que cuidar Quem vai na tua casa Tem que cuidar Assim com quem Traz fofoca E disse Me disse Na tua casa Também pode ser Também Quem traz Energias negativas Pra tua casa Fazer a limpeza Que nem eu te expliquei Agora Do carvão Tá O copo Tem que usar Só pra ser Colocar no canto Da tua casa Cuidar com os animais As crianças Não deixar tocar Ou se não puder Num canto Numa casa Deixar um pouquinho De preferência Do umbigo pra baixo Ou próximo Do umbigo Assim Num móvel Algum lugar Tá E depois Se afundar o carvão Tu bota fora Aquilo Tá Lava e usa Depois de um mês Uma vez por mês Tá Copo De vidro Não de plástico Tá Que copo Pode usar Mas só Para as limpezas É uma essência Da pessoa Que está Queimando Vamos lá É Aqui mostra Exatamente Assim Tu vai ter Contratempos Assim No teu lar Assim Exatamente Obriga Ou também Problemas Problemas Visita Alguém Que traz Carta Vai ter Que limpar E o Estão querendo Tirar O teu dinheiro Me veio Muito isso Cuidar Também Com gastos Assim Pode ser Inveja Inveja Também Cair em ti Tu quer tirar O teu dinheiro Mas aqui Também Tem outras Coisas Investigue Uma Tiragem Particular Com alguém Não comigo Eu não faço Tiragem Particular Mas investir Que se precisar Ou assim Por enquanto Assista os demais Vídeos Meus Das pessoas E vão vendo Que Que é pra vocês Que não for Porque aqui Tem muito Virada De pensamento A pessoa Que quer Desistir Das coisas E ela Não pode Desistir Que elas Estão Soprando Desistir Do emprego Desistir Do amor Desistir Das coisas Mas coisas Até podem Virem Para o melhor Porque a pessoa Se autoconheceu Está melhor Mas aqui Me veio Muito assim Que ela Quer desistir De tudo É normal Desistir De tudo Só se fosse Para muito Melhor E aqui Eles estão Muita energia Negativa Está te puxando Vou mostrar Aqui É aí A tua felicidade De autoestima Que está muito sugado Muito para baixo Muito preso Não quer sair Da cama Vai no médico Verifica o que é O que não é Para tu poder Restabelecer Essa saúde Ou restabelecer Vai no local religioso Também Que está muito sugando E está dando Esse problema Aqui também Para quem tem Problema na justiça Pode ser até Com a família Também Que me mostraram Aqui também Mostrou as cartas Que me falaram Sobre A espiritualidade Está com vocês Mas verifique O que está faltando Que não está faltando Tá bom É isso Tá Com a minha chão Bom Vamos lá Então Para quem É o último Signo de água Caiu Acho que ia se comunicar Alguma coisa É É isso aí mesmo Cuidar com as invejas Dos inimigos Signo de água Câncer Carangueixo Escorpião Peixes Tá Câncer 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 Descorpião Peixes Vamos lá Então Está saindo Tá Vamos lá Cuidar com as invejas Já está mostrando Aqui Mostrou claramente Aqui Então Inveja Alguma energia Que está captando Pessoas autoritárias Querem te controlar Te mandar Exatamente Que querem te sugar Te controlar Querem te mandar Para tu não sair Não passear Não fazer Andar Cuidar O que tu fala O que tu faz Também Para as pessoas São muito Assim Me veio me remeter A que muitas pessoas Assim Autoritárias E quem se envolve Também com esses signos Também De se cuidar Tá Pessoas que não estão brincando Que tem aparência De pessoas de paz De bem E tu sente A energia pesada Delas Ó Aí eu confirmou Ó Quer ver Homem branco Valeu branco Pombal E a pimenta Que tem aparência De paz De pessoas boas Mas por trás Tem interesses Que briga Goste de brigar De cobrar Ser pessoas assim Muito Controladoras Tá Bom Tem chance De paquera De amor Tem sim Tá Que vai retirar Vocês Vai curar Vocês Vai retirar Vocês Tem chance De conversar Com vocês Tá Pessoas Pra paquerar Pra Pra Se quiserem Algo com elas Tá Pessoal Mandou parar Já Tá Não sei Se eu sigo Só a espiritualidade Tá Então É isso Tá Que mostra Que vocês Estão muito descrentes Vão ser felizes Ou que Acham que estão sendo felizes Agora Vão ser cobrados Vão ser Mas vão ser muito felizes No futuro E eles estão dizendo aqui Vocês vão ser muito felizes Mesmo com as pessoas Atrapalhando Só ter cuidado Que daí vocês vão Se reerguer melhor Se sabe que a pessoa Suga muita energia Procura se afastar Um pouco dessa pessoa Ou não contar As coisas Porque aqui me vem muito assim Como ela sabe Essa pessoa Tu conta Desanda Dá problema Dá problema Mais problema Pra alguns Desanda Assim não acontece Ou isso acontece Com muita dificuldade Tem que cuidar Com o que tu fala E o que tu faz Também Tá Não fica muito Se expondo Na magia Também Aqui no caso Se expor A vela Tá pessoal E é isso Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe Dê o like Amém E se é tudo bom Tchau, tchau